Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papéis, tô chegando aqui pessoal, com um personagem, vamos ver quem é o segundo personagem da nova lista de pedido né, então é o Android 17, é o nomezinho assim tá pessoal, então vamos lá, chegou a vez dele aqui ó, do Android, é o nomezinho assim tá, Android 17, acabei de terminar ele ó, Sandra Arte com papel, aqui, mostrar os detalhes pra vocês tá, aqui ó, papel foi feito fora a parte, esse negócio que tem nele, esse aqui também, foi fora, coloquei, no boneco, essa roupa dele também, essa roupinha aqui, essa cor de cinza né, fiz fora também, coloquei no boneco, aqui esse cinto né, dois cintos, que nem tipo uma bolsinha aqui ó, como vocês estão vendo, calça dele também aqui ó, rasgada aqui, isso aqui é o detalhe de como ela se tivesse rasgada, aqui embaixo ó, que aqui embaixo é verdinho tá, fiz o detalhezinho assim, simulando né, fazendo o máximo parecido tá, fiz o sapatinho dele, aqui os braço dele, aqui os braço dele, articulado ó, a articulação dele, como sempre né, como eu estou fazendo as articulações, sobra até em cima pessoal, ó, essa articulação dele ó, tá, tá embaixo, deixa eu ajeitar aqui, porque, aqui, tá aqui, tá aqui, até porque tá enganchando aqui, opa, não vai enganchar não, tá bom aqui, pronto, aqui, ele tava enganchado aqui pessoal, a articulação dele, aqui, calça aqui articulada, eu coloquei a fita na perna tá, só que não coloquei a fita em cima do papel, aí eu não posso nem drobar muito né, que eu nem pensei nisso, coloquei a fita nas pernas primeiro, pintei né, com a cor de pele, depois coloquei essa calça aqui, fiz em cima do boneco né, no corpo do boneco, aqui ó, não tá muito bonita não pessoal, mas, dá pra quebrar o galho né, bonequinho, feito por Sandra Arte com papel, aqui o, o nome dele é Android 17 né, aqui ó, espero que goste você que me pediu, então tá aqui né, o seu personagem, chegou né, foi o segundo da nova lista né, o segundo personagem da nova lista, aqui, o rosto dele, não ficou tão parecido pessoal, porque eu tive um errozinho aqui né, que eu olhei depois na imagem, mas depois que eu faço, aí fica complicado pra mim fazer novamente, eu não tenho muita paciência, muito não pessoal, aí aqui, porque aqui os olhos dele eram pra baixo mais aqui ó, o queixo, entre o queixo aqui, os olhos eram pra baixo né, que aqui ficava mais espaço, mas depois que eu fiz, os olhos foi assim, como eu sempre falo, que eu sorri pra fazer olhos de personagem, mas, querendo o nome pessoal, mas, tá parecendo né, com o personagem né, o, o Android 17 né, o nomezinho assim tá, acho que é o, o Android 17, deve ser o nome do anime, ou de algum, de algum filme, sei lá, só sei que eu escrevi o nome assim né, que me impediram assim, com esse nome, então tá aqui ó, o Android 17, se você gostou, espero que tenha gostado você, principalmente que me pediu esse personagem, espero que goste né, tenha gostado aqui, e você que tá assistindo esse vídeo né, e não é inscrito no meu canal, então, se inscreva no meu canal, deixa aquele like, compartilhe geral, e não esqueça de ativar o sininho, para você ver todos os vídeos, que eu postar, então, é só isso aí né, por hoje, só, eu acho que é só tá pessoal, talvez eu posso vir com outro, se der tempo, se não der, possa ser, que amanhã eu voltarei com mais vídeos, e mais personagens, vou dizer a numeração dele, é, eu já tinha dito né, mas eu vou dizer novamente, é o número 2 né, é o número 2, o segundo no caso né, primeiro, segundo, terceiro, mas, falo 1, posso falar 2, posso falar 3 né, e assim sucessivamente, então ele foi o número 2 tá, da lista, então é isso aí, fique com Deus a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir, Fui!